A espessura de um geossintético é medida com o corpo de prova submetido a uma determinada tensão sobre este. Para tal, mede-se a distância entre uma base rígida de referência, sobre a qual o corpo de prova é colocado, e a face de contato de uma sapata de carregamento sobre o mesmo. A determinação da espessura de geossintéticos, segue os procedimentos descritos pela NBR-ISO-9863-1. Para a determinação da espessura de geossintéticos são necessários. Sapata de carregamento removível com superfície plana e lisa, que pode variar a depender do tipo de geossintético. Para as geomembranas, são indicadas sapatas circulares de 10 mm de diâmetro, e para os demais geossintéticos, são indicadas sapatas circulares de 25 cm² de área de base. Esta sapata de carregamento deve ser capaz de aplicar tensões normais ao plano do corpo de prova de 2, 20 e 200 kPa, com tolerância de 0,5%. Placa de referência, com superfície plana e dimensões mínimas superiores a 1,75 vezes o diâmetro da sapata, para materiais de espessura uniforme. Relógio comparador, para indicar a distância entre a placa de referência e a sapata de carregamento, com precisão de 0,01 mm. Cronômetro com precisão de 1 segundo. Para determinação da espessura, devem ser extraídos no mínimo 10 corpos de prova, com dimensões mínimas, superiores a 1,75 vezes o diâmetro da sapata de carregamento. Os procedimentos para a extração dos corpos de prova são descritos na NBR ISO 9862. No caso de novos corpos de prova serem utilizados para ensaiar cada estágio de pressão, então, pelo menos 30 corpos de prova serão necessários. Neste vídeo, vamos apresentar o procedimento A, com uma pressão de 2 kPa. Para uma pressão de 2 kPa, o mesmo procedimento deverá ser adotado para maiores tensões normais, alterando somente o peso sobre a sapata de carregamento. O procedimento inicia com o relógio comparador zerado, e posicionado sobre a sapata de carregamento, colocada sobre a base rígida. Posteriormente, o corpo de prova é inserido entre a base de referência e a sapata de carregamento, a qual deve estar centralizada sobre a superfície da amostra. Deve-se baixar cuidadosamente a sapata de carregamento, de modo a aplicar uma pressão de 2 kPa ao corpo de prova e anotar a leitura do medidor de deslocamento após 30 segundos. Alivia-se a pressão e remove-se o corpo de prova. O procedimento descrito deve ser realizado para 10 corpos de prova. O resultado da espessura será a média dos corpos de prova e o coeficiente de variação, para cada pressão estabelecida, com uma precisão de 0,1 mm, para corpos de prova com espessura maior que 3 mm, e com uma precisão de 0,01 mm, para corpos de prova com espessura menor ou igual a 3 mm. No caso da determinação de espessura do geossintético sobre diferentes tensões, traça-se um gráfico da tensão normal, versus espessura, de modo que o projetista possa estabelecer a espessura, com base na tensão em que o geossintético estará submetido no projeto.